Um projeto de lei ordinária aprovado na sessão do dia 4 busca incentivar a discussão de um tema delicado, porém necessário, a sensibilização à perda gestacional e neonatal. A vereadora Elisa, representa Taubaté, sugeriu incluir no calendário oficial do município uma semana inteira do mês de outubro para garantir mais visibilidade ao assunto. Na justificativa do projeto, a parlamentar afirma que a escolha da data tem por base o Dia Internacional de Sensibilização à Perda Gestacional, que ocorre em 15 de outubro. Para Elisa, uma das principais dificuldades das famílias que vivenciam essa experiência dolorosa é o tabu que existe em torno da morte de um bebê, já que muitas pessoas atribuem uma importância menor a este luto, só porque a vida da criança chegou ao fim muito cedo. O projeto depende da sanção do Executivo.